Como fazer um lampião infinito para sua pescaria noturna? É isso mesmo pessoal, esse lampião não apaga, um lampião infinito. Vamos começar usando duas tampas de pote de vidro, pode ser esses potes de azeitona, pote de pepino em conserva. Nós vamos juntar as duas tampas com o parafuso, eu vou mostrar para vocês aí como eu vou fazer certinho, furar ao meio para que consiga colocar o barbante que vai ser nosso pavio. Você pode improvisar qualquer objeto aí para apoiar as tampas e conseguir fazer os furos. Eu improvisei furando aqui com o prego pessoal. Fizemos os furos, agora vamos passar o pavio. Desfia a ponta do pavio para que pegue fogo mais fácil. Agora vamos fazer os furos que vamos usar para colocar os parafusos que vão unir as duas tampas. Eu estou usando o parafuso bem pequenininho aí pessoal, você pode usar o que você tiver aí. Um diazinho. Um diazinho. Tchau, tchau. Pronto, nossas duas tampas estão unidas, uma na outra. Uma vai encaixar no pote de vidro e a outra vai ser o suporte do nosso pavio. Adicione água para que você não precise colocar muito óleo. O óleo vai ser o nosso combustível, quanto mais óleo, mais tempo o fogo fica aceso. E pode ser óleo sujo pessoal, não precisa ser óleo novo não. Antes de colocar a tampa, encharque bem de óleo as duas pontas do pavio. Como eu já tinha barbante aqui em casa, eu não precisei comprar. Mas você pode fazer também com papel higiênico, com papel toalha, se não tiver o barbante. Se for usar papel, torce bem o papel para que ele fique parecido com o pavio. Olha só que tamanho de chama que fica pessoal. Essa vela aí é infinita rapaziada. Você faz um negócio desse aí para pesca noturna, você não precisa ficar trocando a vela. Não precisa ficar colocando combustível. Se é uma pescaria que vai durar a noite inteira, você pode ver de colocar água, colocar só óleo. Aí ele vai durar aí uma infinidade. Beleza pessoal? Vamos deixar aceso aí para ver quanto tempo fica. Pessoal, já fazem seis horas que ele está aceso aí, ó. E nem baixou nada de óleo ainda, meus amigos. Baixou um pouquinho só de óleo. Aí, ó. Coisa linda, pessoal. Duas tampinhas de pote de azeitona, de pepino em conserva, o que seja. Que seja a tampinha de ferro, para não derreter. E o vidro com óleo, água e pavio. Espero que tenha gostado do vídeo aí, pessoal. Esse aqui vai salvar na pescaria, hein. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tem bastante vídeo de pesca aí, rapaziada. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.